Em Alagoas, Presidenta Dilma diz que Brasil aposta no investimento para combater a crise. 453 municípios vão receber recursos para investir nas farmácias de hospitais do SUS. E mais, começa amanhã a campanha para atualizar a caderneta de vacinação das crianças. Veja ainda nesta edição do NBR Notícias. O setor de biodiesel discute a qualidade do produto para ampliar a matriz energética brasileira. Compra de material escolar, reforma de banheiros. Uma campanha divulga como e o que está sendo investido nas escolas públicas do país. Munições, mísseis, equipamentos de visão noturna, aviões e carros de combate. Mostra traz inovações na área de defesa nacional. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O Brasil assume liderança na América Latina na produção de PVC, a matéria-prima utilizada principalmente em obras de saneamento e infraestrutura. A presidenta Dilma Rousseff, que participou da inauguração de uma nova fábrica de PVC em Alagoas, destacou que o Brasil aposta no investimento para combater a crise. A nova unidade da Braskem, que tem como uma de suas acionistas a Petrobras, entra em operação com a visita da presidenta Dilma Rousseff. A fábrica em Marechal Deodoro, município que fica a 28 quilômetros de Maceió, em Alagoas, vai produzir 200 mil toneladas de PVC por ano. A presidenta acompanhou de perto a produção deste tipo de plástico mais resistente. Os usos do PVC são os mais variados possíveis. Na construção civil, entram praticamente todos os produtos que fazem parte de uma casa, como portas, janelas, forros e pisos. Já na agricultura, o PVC é a matéria-prima básica dos tubos utilizados para a irrigação. Os sistemas de abastecimento de água e coleta de esgoto de uma cidade também são conectados por meio do PVC. A indústria química é considerada a básica para o parque industrial de um país. Isso porque movimenta a economia, gera empregos e renda e fornece produtos para os mais diferentes setores econômicos. O governo, por exemplo, utiliza a parte do PVC que sai aqui da Braskem nas casas do programa Minha Casa Minha Vida. Com a nova unidade inaugurada nesta sexta-feira, a produção de PVC chega a 460 mil toneladas por ano no polo petroquímico de Marechal Deodoro. A nova fábrica recebeu investimento de um bilhão de reais. Demorou quase dois anos para ser construída e empregou 3.500 pessoas. A iniciativa da Braskem vem tornar o Brasil praticamente autossuficiente na produção do PVC, o que significa que nós estamos estruturando a economia brasileira para a nova arrancada que estamos dando. Esta é a porta larga que está sendo aberta ao crescimento econômico no Estado com os piores índices sociais. Já a presidenta Dilma Rousseff defendeu que o investimento tem vários significados para o país. É um momento muito importante. E é importante basicamente por dois motivos que se encontram aqui hoje. O primeiro é o fato de que o nosso país tem tido empresários que continuam investindo mesmo considerando o cenário internacional. E é por isso que o Brasil hoje continua sendo um dos países que mais vai crescer e que tem tido uma postura de combate à crise que se caracteriza pela ampliação do investimento. E também pelo fato de que aqui nós estamos num dos estados do nordeste do país onde nós estamos vendo o surgimento de uma nova cadeia produtiva da indústria de plástico aqui no Estado. Ainda em Alagoas, a presidenta Dilma disse que o governo quer incentivar o investimento e reduzir o custo logístico do país. E os investimentos do programa de concessão de rodovias e ferrovias lançado esta semana vão ampliar a capacidade do transporte. A duplicação de rodovias, por exemplo, vai melhorar o escoamento da produção nacional. Cerca de 42 bilhões e 500 milhões de reais vão ser aplicados em 7.500 quilômetros de rodovias nos próximos cinco anos. Esse dinheiro será usado para as obras de duplicação de nove lotes dos principais eixos rodoviários do país. A BR-040, que liga Brasília a Goiás e Minas Gerais, teve parte da pista duplicada no trecho até a cidade de Lusiana, em Goiás. O restante da rodovia será duplicado dentro do novo programa de concessão de rodovias. O volume de cargas por essa rodovia é grande e para esse motorista, a duplicação da pista vai representar tranquilidade na viagem. Muita melhoria, né? A gente adianta o tempo da viagem. Aí vai ter mais segurança, entendeu? Porque à noite, às vezes, você roda a pista simples, aí acaba sendo ruim. E duplicando, com certeza, a segurança dobra, né? A duplicação de rodovias, como a BR-040, vai contribuir para melhorar o escoamento da produção, diminuir o tempo das viagens, aumentar a segurança e reduzir o número de acidentes nas estradas. O programa de concessão aumenta os investimentos públicos e privados em infraestrutura de transporte e vai promover a integração de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, reduzindo custos e ampliando a capacidade de transporte, além de promover a eficiência e aumentar a competitividade do país. Para pagar toda essa infraestrutura, será cobrado pedágio, uma questão que não incomoda o motorista Newton, que já está na estrada há 26 anos. Sendo um pedágio justo, cobrado justo, em trecho bom, a gente paga. Paga com prazer, porque ajuda a gente, rende bem a viagem. Você tem uma rodovia que está congestionada, que você anda de primeira e segunda, terceira e para e anda e arranca. Você tem um custo operacional muito alto. Na hora que você duplica, você circula com mais liberdade, com mais fluidez e o seu custo operacional baixa. A queda do custo operacional tem que ser maior do que o valor de pedágio que você paga. Então, a gente calcula o pedágio. Hoje, o custo do capital é muito baixo. A gente está com um programa agressivo de investimento, que ele vai ter que concentrar os investimentos nos cinco primeiros anos. Então, o pedágio é no padrão da segunda etapa, só que com muito mais investimento. E a gente acha que a disputa no mercado vai gerar pedágio ainda mais baixo. E falando em transporte, o Brasil quer melhorar a qualidade do biodiesel para aumentar o uso do combustível na matriz energética. Para isso, a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, estabeleceu novos padrões para o produto. A ideia é evitar contaminação por fungos e bactérias e garantir um biodiesel 100% limpo. O caminhão chega para descarregar a matéria-prima. Começa o processo da análise do óleo bruto, que será adicionado ao diesel. O fiscal colhe uma amostra que é levada ao laboratório. Aqui, são verificados os padrões do produto contratado. São pelo menos 24 testes de qualidade. O caminhão só é descarregado para carga se estiver dentro dos parâmetros de qualidade. Então, a gente já foca inicialmente na qualidade. A gente tem que ter uma boa matéria-prima para a gente poder ter um processo e, no final, ter um biodiesel dentro de qualidade. Esta indústria, no município de Formosa, em Goiás, produz e comercializa 400 mil litros de biodiesel por dia. Trabalha com pelo menos quatro matérias-primas. Óleo de soja, óleo de girassol, gordura bovina e óleo de algodão. No ano passado, a empresa vendeu 22 milhões de litros de biodiesel. Nós não pensamos no biodiesel para agora. Isso é uma política de governo que tem que estar para 20, 30, 50 anos. Em 2011, o Brasil produziu quase 3 bilhões de litros de biodiesel e se manteve ao lado da Alemanha como o maior produtor do mundo. Mas a capacidade instalada para a fabricação do produto é muito superior a isso. São mais de 60 usinas no país que juntas podem produzir até 6 bilhões de litros de biodiesel por ano. Não é à toa que os empresários do setor investem em pesquisas preocupados com a qualidade do produto que é fornecido. A qualidade é importante para garantir que o biodiesel produzido ele seja passível de mistura com o diesel. E a qualidade influencia nesse ponto. Influencia também na questão de estoque e armazenagem, né? E distribuição. E em último ponto, o que é importante também é garantir a qualidade do combustível que vai chegar ao consumidor de forma que isso não venha acarretar problemas ao motor dos veículos que vão estar utilizando o diesel com a mistura do biodiesel. O Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, que entrou em vigor há oito anos, fixou a percentagem de 5% de mistura obrigatória do biodiesel ao diesel. E o governo já estuda a possibilidade de aumentar essa adição. 7% em 2013, 10% em 2014 e chegar a 20% até 2020. Essa proposta inicial está sendo apresentada pela Casa Civil, pelo governo, vai estar sendo discutida e a gente espera que o mais prontamente possível vamos chegar ao final desse processo e ter esse novo marco regulatório que então vai melhor nortear as ações nesse programa e do país como um todo na questão biodiesel para os próximos 10 anos. A partir de amanhã começa em todo o país uma campanha para atualizar a caderneta de vacinação das crianças. Os pais devem levar as crianças até um posto de saúde para verificar se as vacinas estão em dia. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Ana Gabriela Salles. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite, doutora Carla, qual a novidade dessa campanha? Boa noite. Essa campanha será uma campanha diferente. Nós não estaremos mais fazendo a campanha indiscriminada somente para a poliomielite. É uma oportunidade para que os pais possam atualizar a carteira dos seus filhos. Nós teremos um calendário muito complexo e é importante que os pais compareçam para verificar se tem alguma vacina que não está completa. E quem não está com a caderneta de vacinação em mãos, a caderneta do filho também deve levar o filho? Sim, é importante que ele vá a um posto de saúde que já está acostumado porque lá nesse posto há o que nós chamamos do cartão espelho. Então se pode verificar se essa carteira está completa ou não. Quais os principais tipos de doença que envolvem essas vacinas que vão ser aplicadas a partir de amanhã? Nós temos 12 tipos de vacina, para tuberculose, para meningite, para pneumonia. Então é importante que os pais procurem os postos de saúde, para sarampo, porque nesse dia terão a possibilidade de atualizar todas essas vacinas. Agora em algumas regiões também, além da vacina, vai ser oferecida uma dose extra de vitamina A. Que regiões são essas e a importância dessa ação? A vitamina A será aplicada uma mega dose na criança, nas regiões do norte do país, nordeste, no Vale do Jequitinhonha e do Mucuri. Então é importante que os pais dessa região levem as crianças, porque a vitamina A protege contra anemia, contra diarreia, as doenças respiratórias e é uma importante diminuição da causa de mortalidade infantil. Agora voltando a falar da vacina contra polio injetável. Quem tomou a vacina em gotinhas, continua tomando a gotinha ou já parte para injetável também? Isso mesmo. As crianças que já iniciaram o esquema vacinal com a polioral, continuará tomando a polioral. Só ele iniciará o esquema, as crianças, a partir de dois meses. Ok, muito obrigada pela participação ao vivo. Bom, então, nesse sábado, os postos de saúde vão estar preparados para receber crianças de zero a cinco anos incompletos. Renata. Obrigada pelas informações, Ana Gabriela. E 453 municípios vão receber recursos para investir na melhoria da estrutura das farmácias hospitalares e também nos centros de saúde. O dinheiro é do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica. São 17 milhões de reais para estruturar os serviços e melhorar o acesso aos medicamentos. Os municípios selecionados têm até 100 mil habitantes com população extremamente pobre e são alvo do plano Brasil Sem Miséria. Compra de material escolar, reforma de banheiros e quadra de esportes. Alguns benefícios que mudam o dia a dia de quem estuda e incentiva a permanência na escola. As ações de estados e municípios nas escolas públicas podem ser acompanhadas por qualquer pessoa. Uma campanha quer divulgar como e o que está sendo investido. Este ano, os alunos do Centro Educacional 104 do Recanto das Emas, no Distrito Federal, entraram em uma escola nova. Em vez de pichações nas paredes, cores. No lugar das depredações nos banheiros, reformas. E as grades do pátio foram substituídas por jardins. Antes não era tão bom, antes era bagunçado, era feio, agora está ficando bem legal. Tudo para mim aqui melhorou. Tenho orgulho de estudar na escola. As transformações são fruto dos investimentos do governo federal. Por meio do programa Dinheiro Direto na Escola, foi possível comprar mais livros, material escolar e computadores. Com os recursos para acessibilidade, foram construídas rampas e os banheiros adaptados para cadeirantes. A verba do Mais Educação foi usada para implantar o ensino integral. Antes a gente tinha muito menino que fugia da escola porque não queria estar na escola. Hoje diminuiu 99%, eu creio, do aluno fugir da escola por gostar de estar na escola e estar na sala de aula. E para mostrar que toda escola pública pode ser uma boa escola, o Ministério da Educação está promovendo uma campanha que vai permitir a qualquer pessoa saber de que formas e custos do governo estão sendo investidos na educação. Faça chuva ou faça sol, aqui a bola rola todos os dias. E não falta candidato artilheiro. A quadra totalmente coberta fica numa escola pública. Essa campanha tem por objetivo mobilizar a população geral para que elas façam uso, para que elas busquem informações, para que elas cobrem que um conjunto de ações que o MEC tem disponibilizado nos últimos anos, que essas ações efetivamente cheguem às escolas públicas, a todas as escolas públicas do Brasil e aquelas ações que já chegam, que elas tenham a efetividade dela. A ferramenta disponível na internet permite ao cidadão consultar os programas cadastrados por Estado e Município. Com isso é possível saber exatamente como e quanto está sendo investido em cada instituição. O governo federal tem que fazer a sua parte, os governos estaduais tem que fazer a sua parte, os governos municipais tem que fazer a sua parte, mas a população, a sociedade precisa participar, precisa ser informada, precisa ter os mecanismos para que ela exerça a sua cidadania. Desde 2009, Brasil e agências das Nações Unidas realizam ações conjuntas sobre igualdade de gênero, raça e etnia. Essa parceria foi avaliada hoje em um seminário aqui em Brasília. O seminário discutiu as políticas públicas de promoção da igualdade de gênero, raça e etnia, que são desenvolvidas em conjunto pelo governo, pela sociedade e também por agências das Nações Unidas. Quando a gente se junta num encontro como este, o que acontece? A sociedade civil tem suas práticas, tem sua forma de encontrar saídas e apontar para o governo, para que aquilo se transforme em políticas públicas. E por outro lado, o governo também, governo e agências apresentam também o que tem implementado, quais são as suas dificuldades que encontram e muitas vezes é parecida com as nossas, da sociedade civil. Nós temos que aperfeiçoar os nossos objetivos, nós temos que aperfeiçoar os mecanismos que fazem com que as políticas públicas atinjam as pessoas. Gestores públicos, técnicos de agências da ONU e representantes de organizações não governamentais conheceram práticas que podem servir de modelo na promoção da igualdade de gênero, raça e etnia, a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres e da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial são apontadas pela ONU como ações inovadoras. Tradicionalmente você tem as políticas de saúde, educação, planejamento, territórios, cidades, comunicações, né? Agora, pensar os grupos setoriais, isso é uma inovação com o advento do Estado Democrático. Então, na América Latina, essa agenda de gênero, ter uma Secretaria de Promoção das Políticas para as Mulheres ou de Igualdade Racial é uma inovação. A ideia do seminário é ampliar a aplicação dessas políticas de combate ao racismo e ao sexismo. Essas pessoas vivem vulnerabilidades na sua forma conjunta, né? As identidades se sobrepõem. Então, não dá para fazer políticas separadas só para as mulheres, porque normalmente a mulher é negra, ela está em vulnerabilidade social. Então, quando a política pública é conjunta, ela ataca essas diversas vulnerabilidades e fica mais fácil para essas pessoas saírem dessa condição. E o repórter Ricardo Carandini está ao vivo com a Secretária de Avaliação de Políticas e a Autonomia Econômica das Mulheres e tem mais informações sobre o seminário. Carandina, boa noite. Olá, boa noite Renata, boa noite a todos. Esse seminário marca três anos de trabalho conjunto entre o governo brasileiro e agências da ONU no desenvolvimento e aplicação de políticas públicas de promoção da igualdade de gênero, raça e etnia. E é assunto na nossa conversa com a secretária Tatal Godinho, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Secretária, que balanço a gente pode fazer desse seminário que foi realizado entre ontem e hoje na secretaria? Boa noite. Boa noite. Esse seminário, ele desenvolveu uma série de ações extremamente importantes para aumentar na sociedade brasileira aquela compreensão de que existe discriminação racial e nós temos que acabar com ela, que existe discriminação contra as mulheres e é preciso acabar com ela. Foram várias ações, por exemplo, ações em relação à mídia, para que a mídia perceba a forma como trata mulheres e a população negra. Uma política muito interessante nas escolas com as crianças, para discutir com as crianças que a infância não tem desigualdade racial. Então, conversar com as crianças como isso ocorre, fizemos uma avaliação muito interessante do projeto Luz para Todos, que é aquele projeto de eletricidade para toda a sociedade brasileira, de como isso na área rural tem impacto na vida das mulheres. Vamos imaginar o que é a vida de uma mulher sem energia elétrica, com o trabalho doméstico, com o cotidiano da casa. Então, a gente foi avaliar na área rural como isso tinha um impacto cotidiano. Como ele era um projeto conjunto com várias entidades, com várias instituições da ONU, essas agências da ONU, ele abordou as mais variadas áreas, mas sempre com esse foco, que o Brasil ampliasse a questão da igualdade entre mulheres e homens, ampliasse a igualdade, a consciência da importância da igualdade racial entre brancos e negros no país. E isso foi feito com jovens, com crianças, com adultos, com mulheres, com meios de comunicação e com pesquisa. Uma coisa muito importante também desse evento foi trabalhar em conjunto com o IBGE, para que o IBGE avaliasse nas pesquisas de emprego e desemprego, como fica a situação das mulheres. Por que é mais difícil, às vezes, a mulher estar empregada e onde estão as dificuldades. Esse é o conjunto do programa e nós esperamos ter alguma continuidade. Ok, está ótimo. Então, a gente agradece aqui a participação da secretária Tatal Godinho. Lembrando também, Renata, que este projeto todo teve apoio do governo espanhol. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. Quem passar pela Base Aérea de Brasília neste fim de semana vai poder conhecer alguns dos equipamentos desenvolvidos pela indústria de defesa nacional, como aviões, armamentos, radares e computadores. Nos estandes da mostra estão expostos o que há de melhor no mercado de defesa nacional. São munições, mísseis, equipamentos de visão noturna, aviões e carros de combate. E um detalhe chama a atenção dos visitantes. Muitos dos produtos criados para a defesa militar do país também têm aplicação no dia a dia da população. É o caso desses filtros de purificadores de ar criados para submarinos, mas que já são utilizados hoje em salas de cirurgias e pesquisas científicas. Um dos destaques da mostra é o VANT, veículo aéreo não tripulado. O equipamento, que tem uma câmera acoplada, pode ser utilizado para monitorar áreas desmatadas, presídios, favelas e grandes eventos. Outro aparelho que também ajuda no monitoramento é o radar M60, que em tempo real é capaz de verificar toda a movimentação aérea num raio de 60 quilômetros e até 5 mil metros de altitude. Para auxiliar os militares que trabalham em situações de calamidade e emergência, outra solução inteligente. O filtro de água portátil, já utilizado pelas forças armadas, transforma a água suja e poluída em própria para o consumo. O combatente coleta água no rio, em qualquer situação de emergência, coleta 2 litros e no momento que ele sugar o canudo, já vai sair água potável na ponta, na boca dele, já vai sair água 100% limpa. De acordo com o diretor do Departamento de Produtos de Defesa, a mostra é uma oportunidade de apresentar para potenciais compradores o que o Brasil está produzindo. Hoje nós temos aqui uma pequena amostra, realmente ela é pequena diante do potencial que temos, de todos os produtos que podemos fazer, da capacitação da base industrial de defesa Brasil. Hoje as companhias que atuam no mercado de defesa geram 25 mil empregos diretos e 100 mil indiretos. O objetivo com a amostra é que o setor cresça ainda mais. A expectativa da Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança é que até 2020 o setor chegue a 48 mil empregos diretos e 190 mil indiretos. Em relação à movimentação financeira do mercado, as previsões também são otimistas, já que a associação espera que a longo prazo os investimentos cheguem a 120 bilhões de dólares. Atualmente o setor movimenta mais de 2 bilhões e 700 mil dólares ao ano, sendo que 1 bilhão de dólares são resultantes de exportações. De acordo com a diretora de planejamento da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, nossos principais compradores são países da África e América Latina. Além disso, o mercado nacional também está desenvolvendo negociações com Estados Unidos e países dos Emirados Árabes. Nós estamos em negociação com alguns países com a venda do supertucano, nós temos também a venda de monitoramento para fronteiras. São vários produtos que hoje a indústria produz e que a gente já tem uma aceitação bastante grande no mercado internacional. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.